TV Shalom Evangelho de João capítulo 20 versículo 19 que diz Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancada as portas da casa Onde estavam os discípulos com medo dos judeus Veio, pois, Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe Paz, seja convosco E você senta e diz amém Vou pregar em cima de um tema Um tema bastante fácil Deus ouviu o grito de socorro da sua alma Amém Amados irmãos Estamos diante de um texto bastante conhecido pela igreja A saber que aqui fala Sobre Jesus Depois de ter ressuscitado Para a gente compreender um pouco Sobre o que vamos falar nessa noite Eu quero que você entenda Que nós não vamos falar Vamos falar do Jesus Enviado por Deus Do Jesus que fez milagres Mas nós vamos falar do poder do Jesus Ressuscitado Para a gente entender Nós temos que voltar um pouco Para entender sobre Jesus Quem era este Jesus? É aquele que foi profetizado por Esaías Que viria do ventre de uma virgem Este Jesus que eu vos apresento É o mesmo Jesus É o Jesus que nasceu em uma manjedoura Este Jesus que eu vos apresento É o mesmo Jesus que aos doze anos de idade Estava junto com os senhores e principais dos fariseus Ensinando Este Jesus que eu vos apresento É o mesmo Jesus É o mesmo Jesus que foi batizado no Rio Jordão Por João E é o mesmo Jesus também Que começou a manifestar o seu poder e fazer os milagres Em uma festa de casamento Nas bodas de Cananda, Galilé Este Jesus que eu vos apresento É o Jesus que curou Que levantou Que restaurou Que trouxe vida aonde tinha morte Mas também é o mesmo Jesus Que Deus lhe apresentou Doze homens para andar lado a lado com Ele Deus colocou doze homens no seu caminho Para que Ele viesse introduzir Para que Ele viesse ensinar Para que Ele viesse mostrar realmente O poder de Deus E fazer Deus ser conhecido Através da palavra E Ele está andando com doze homens Ele está preparando doze homens A Bíblia diz que agora estava chegando Nos últimos dias da sua vida E Ele começa a dizer para os discípulos E preparar os discípulos que era chegado A última hora E Ele começa a introduzir os discípulos Dentro da sua dor A Bíblia diz que agora o capítulo 17 De João Ele começa a falar com Deus Ele começa a levar a sua visão para o alto E falar com Deus E falar com Deus que é checado a hora Porque Ele consumiu toda a obra Que Deus tinha colocado na sua mão Mas a oração sacerdotal do mestre Não era por Ele Mas era por aqueles que andaram com Ele A oração do mestre Agora está sendo voltada Para os homens que Deus tinha colocado no seu caminho E Ele começa falando com Deus Pai Eu não oro por mim Porque eu não estou mais neste mundo Mas eu oro por estes Que o Senhor me deu Era teu E eles conheceram o teu nome E eles reconheceram Deus Que foi o Senhor que me enviou Eu oro a eles Deus Eu oro por eles Porque eles agora acreditam Que verdadeiramente foi o Senhor que me enviou Eu oro por eles Pai Porque agora eles receberam a tua palavra E por causa da tua palavra Eles serão odiados Eu oro por eles Pai Porque assim como o Senhor me amou Eu acredito também Eu acredito também que o Senhor amou A cada um deles Eu oro por eles Pai Porque quando eu estava neste mundo Eu guardava eles Eu livrava eles do mal Em teu nome Deus Mas eu peço a ti Mas eu peço a ti neste momento Pai Que o Senhor continue livrando eles Porque eu não oro pelo mundo Mas eu oro por eles que o Senhor me deu E se o Senhor me deu é meu Eu oro por ele Porque todos aqueles que o Senhor me deu Nenhum se perdeu Nenhum se perdeu Nenhum se perdeu Eu oro a ti Deus Porque todos aqueles que o Senhor me apresentou Estão todos aqui Nenhum se perdeu Eu não peço Pai Para que o Senhor tire a vida deles Ou leve para ti Mas eu peço que o Senhor Possa livrar cada um deles do mal Eu já comecei profetizando Porque pela palavra de Deus serão perseguindo Porque pela palavra serão afrontando Mas eu oro a ti Pai Eu não vou estar neste mundo Mas eles vão estar neste mundo E pela tua palavra vai ser perseguindo Mas eu peço a ti Que o Senhor continue livrando eles Que o Senhor continue guardando eles Porque vão até tentar Mas eu já estou orando A oração de livramento E aí é vai a palavra A palavra está dentro do teu coração E a palavra é vinda E através da palavra que é vida Você não vai morrer Ninguém vai te matar Porque Jeová está produzindo Livramento pra vocês Levanta a mão pra cima vai Levanta a mão pra cima Porque vão até tentar te matar Vão até tentar te parar Mas a palavra de Deus está em você E ninguém vai te matar Diga a palavra A palavra está em mim Deus que esta igreja é madura E que ainda ama a Bíblia Ele está dizendo É você guardando a minha palavra E eu gerando livramento aqui Tem livramento pra você Tem livramento pra você Tem livramento pra você Aqui Guarda-os 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 ao pai A Bíblia diz Que depois da oração sacerdotal Que depois da oração sacerdotal Do mestre Ele se afasta Ao ribeiro do céu E vai pra um lugar Chamado orto Onde ele era acostumado A se reunir Com os seus discípulos E quando ele estava lá A Bíblia diz Que o traidor Sabia Que o mestre estaria lá Porque por diversas vezes Jesus já tinha se reunido com eles No mesmo lugar No mesmo local Aonde ele estava levando Os principais Os fariseus E ele A Bíblia diz Que eles iam com porretes Iam com palos E quando ele chega A Bíblia diz Que Jesus Sabendo do que lhe sucederia Ou lhe sucederia Ele se antecipa E pergunta A quem vocês procuram E quando ele pergunta Eles dizem Nós procuramos Jesus De Nazaré E ele diz Eu sou O texto O texto diz Que eles Retrocederam E temeram E caíram Por terra E Jesus Percebendo O silêncio Ele diz Ele pergunta Mais uma vez A quem Vocês procura E eles dizem Nós procuramos Jesus De Nazaré E ele diz Eu não já disse Que eu sou Faz logo O que vocês vão fazer Mas ó Deixa aí Eles Porque está escrito Que nenhum Dos que o Pai Me deu Se perdeu Era Jesus Dizendo A mim Vocês vão levar A mim Vocês vão prender A mim Vocês vão crucificar Mas eles É meu Eu vou me entregar Por eles Por causa deles Eu não vou lutar Por causa deles Eu vou me entregar Sabe o que Jeová Está dizendo É por causa De você Que eu vou me entregar Na cruz Foi por causa De você Que eu me entreguei Na cruz E se ele Se entregou Na cruz E se todos Aqueles Que Deus lhe deu Não podia se perder Era Jesus Falando Eu vou me entregar Mas em nenhum Deles Vocês vão Tocar Eu vou me entregar Mas em nenhum Deles Vocês vão matar Porque se é meu Eu não vou lutar Porque se é meu Eu vou me entregar Mas nele Ninguém toca Porque se é meu Até no último Momento Eu gero Livramento Eita Eu vou repetir De novo Estão até pensando Que vão prender Os discípulos Ou até matar Os discípulos Mas Jeová Tá dizendo Nenhum dos que o Pai me deu Se perdeu Ninguém vai te matar Ninguém vai te parar Porque Jeová Tá dizendo Eu tô me entregando Na cruz É por você É por você É por você É por você Ele é crucificado E ele está Ante a cruz A Bíblia diz Que por ser Páscoa Isso aqui mexe comigo Tinha que soltar Um dos presos Um dos presos Quem é que judeus Grita Solta Barrabás Solta Barrabás Barrabás Era um mal Feitor Barrabás Se morresse Da forma que estava Não teria mais oportunidade Se ele morre Aonde estava Pra ele morrer O único lugar Que lhe esperaria Era o inferno Quem soltou Jesus Soltou Porque era costume De Páscoa Mas pra mim Que sou espiritual E meio louco Eu vejo Com outra visão Porque se ele Tivesse morrido Se ele tivesse Sido crucificado O único lugar Que lhe esperaria Era o inferno Diga Era o inferno Agora me pergunte Qual o significado Da cruz É da oportunidade Ao homem Mesmo que ele Não abrace Sabe onde é Que eu me alegro Que a oportunidade Foi dada pra ele De não morrer Mas ele se arrependesse Se ele quisesse Sabe onde é Que está minha alegria É que a cruz Representa Uma nova oportunidade Pra alguém Que não merece Quem é este É você Que outro Olha Estava traficando É você Que outro Olha Estava roubando É você Que outro Olha Estava matando É você Que outro Olha Estava na cadeia Estava sem nenhuma Perspectiva de vida Já vai estar falando A oportunidade Está sendo dada Pra você Abraça Se você quiser Deixa eu ver Quem está entendendo Esta palavra Deixa eu ver Quem está entendendo Esta palavra Porque o céu está dizendo A cruz É um novo começo E uma nova oportunidade Pra você Pra você Pra você Vai abraçar Vai abraçar Vai abraçar A oportunidade A oportunidade Pra você Pra você Pra você Pra você Pra você Abraça Quem quer O céu está dizendo Os braços Estar abertos E a palavra De Deus É essa Vem Porque Eu estou Gerando Uma nova Oportunidade Ele está gerando Aí O texto diz Que ele morre Correndo Pra gente entender Quero chegar em um lugar E quando ele morre Sepulta um mestre Coloca um mestre Dentro da sua cova Matam Ou acharam Que mataram E acabaram Com o príncipe de Deus Só que a Bíblia diz Depois que ele é Sepultado Passa-se Alguns dias Do primeiro dia Da semana Ainda antes Que tivesse Claro Antes que o dia Amanhecesse Ainda estava Escuro A Bíblia diz Que Maria Maria Madalena Vai até o sepulcro E quando ela chega Ela vê a pedra Removida Ou tirada E ela precipitada Ela tira a sua conclusão Ela sai correr Desesperada E diz Pra Pedro Simão E pro discípulo A quem o Senhor Amava Levaram O mestre Do sepulcro O texto diz Que Simão Pedro Sai E o outro Discípulo Sai com ele O texto O texto diz Que os dois Correm Juntos Mas o outro Discípulo Se antecipa E corre Mais do que Pedro E chega primeiro Ao sepulcro Aqui entrou Minha pergunta Para o texto Se a mensagem Se a mensagem Foi direcionada Para Pedro E Pedro Sai na frente E agora os dois Estão na mesma Posição Porque é Que o outro Discípulo Chega primeiro No sepulcro E eu entendi Que existia Dois sentimentos O sentimento De Pedro E o sentimento De João O sentimento De João Era correndo Por aquele Que ele amava Quando João Está correndo Ele está correndo Para ir de encontro Ao seu amado E Pedro Está correndo Com o sentimento De alguém Que errou É por isso Que quando ele Corre Os seus pensamentos Pesam E o discípulo Amado Está correndo Para encontrar O seu amado E o sentimento De encontrar O seu amado E o medo De te bater Ou deparar Com uma resposta Que ele não queria Faz com que ele Chegasse primeiro Mas não tivesse Atitude de entrar E ele chega No sepulcro E olha Mas ele não tem Atitude de entrar Chega primeiro Mas não tem Atitude de entrar Aí o texto Diz Que agora Vem Pedro Que estava Com o sentimento De alguém Que pecou Contra o mestre De alguém Que errou Contra o mestre De alguém Que negou O mestre A corrida De Pedro Era a corrida De alguém Que estava Pecando Pecando Mas necessitava De arrependimento É por isso Que quando Pedro Chega no sepulcro Ele não quer Saber de nada Mas ele Toma uma Atitude E entra Para dentro Do sepulcro Eu vou repetir Pedro toma Uma atitude Ele até errou Ele até pecou Ele até negou Mas ele Toma uma Atitude O céu Está dizendo Independente Dos teus erros Hoje é noite Da igreja Tomar Atitude Vai entrar Para dentro Do sepulcro Abra a boca Para adorar A ele Vai É só Para quem Tem atitude Vai entrar Abre esta boca E manda É noite De tempo Atitude Aí o outro Entra Quando o outro Entra Ele vê o mesmo Que Pedro Veio nem só Que estava em volta Do corpo do mestre Ele vê o lenço Que estava Sobre a cabeça Do mestre Mas não estava Com os lençóis Jesus teve Todo o cuidado Depois que morre Depois que ressuscita De pegar o lenço Que estava Sobre a sua cabeça E dobrar E colocar A parte Mas aí Eu não vou entrar Aqui não Mas vou fazer você entender O texto diz Que quando O discípulo amado Entra Eles Crê A minha pergunta É Em que Eles creram Em que Eles acreditaram Que realmente O corpo do mestre Tinha sido levado Jesus Teus sinais Que tinha voltado Mas eles Pela dor Não enxergaram E acreditaram No que estava Diante Dos seus olhos Que realmente Abaixa E quando olha Para dentro Do sepulcro Ela vê Dois anjos Uma Cabeceira E outro Aos pés E quando Ela vê Os anjos Anjos Pergunta Por que Chora A quem Você Procura E ela Diz Eu procuro Meu Senhor E o texto Diz Quando ela Volta E voltando Se Jesus Estava Atrás Estela Alguém Que estava Sofrendo E sentindo A dor De ter perdido Seu Senhor E o texto Diz Que ela Não percebe Não entende Que era Jesus Fala assim Por que Ela não entendeu Que era Jesus Por que Ela não entendeu Que era Jesus Porque Ela estava Sentindo A dor De ter perdido O mestre E a dor Que ela Perdeu Fez ela Perder A visão A dor De ter perdido O mestre Fez ela Não enxergar E quando Ela vira Que vê Jesus Ela não Conhece Por que Estava cega Pela dor Aí Jesus Faz a Pergunta A ela Por que Chora A quem Você procura E ela Acreditando Que era Jardineiro Ela diz Meu Senhor Se você Levou Meu Senhor Me diz Aonde você Colocou Por que Eu Eu vou Pegar Ele Eu vou Trazer Ele Quem Deixa A dor Tapar A visão Carrega A peso De morto Quem Deixa A dor Tapar A visão Carrega A peso Desnecessário Porque Porque Ela Estava Sentindo A dor E Estava Dizendo Me Diz Aonde Você Colocou Porque Eu Vou Colocar Nas Minhas Costas E Eu Vou Trazer Ele De volta Eu Vou Tornar A repetir Quem Deixa A dor Secar Não Enxerga Que Aquilo Que Procura Está Diante Dos Olhos O Céu Está Dizendo Para Alguém Nesta Noite É Tempo De 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 A dor Que Está Diante Dos Teus Olhos Eu Vou Repetir Isto Aqui Tem Muitas Pessoas Que Estão Cega Pela Dor E Não Enxerga Que Aquilo Que Procura Está Diante Dos Olhos Mas O Céu Me Trouxe Aqui Pra Te Dizer Que Hoje É Noite De Você Abrir A Tua Visão E Enxergar Que Aquilo Que Você Procura Está Diante Dos Teus Olhos Está Diante De Meus Olhos E Jesus É Mistério Por Que Jesus É Mistério Porque Quando Ele Vem Percebe Que Ela Não Conhecia Ele Não Conheceu Ele Procura Uma Palavra Simples Mas Profunda Se Eu Fosse Jesus Eu Diria Maria Eu Morri Eu Ressuscitei Sou Eu Sou Jesus Mas Ele Procura Uma Palavra Simples E Reveladora Se Fosse O Jardineiro Não Conheceria Ela Se Fosse Um Jardineiro Não Saberia O Nome Dela E A Forma Dele Revelar Que Era Ele Que Tinha Ressuscitado Era Chamar Pelo Nome Sabe O que Ele Está Dizendo Se For Precisa Te Chamar Pelo Nome Eu Vou Chamar Maria 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 E Quando Ele Chama Maria Ela Reconhece E Diz Mestre Jeová Está Dizendo Se For Precisa Chamar Pelo Nome Eu Vou Continuar Chamando Maria 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 Eu Estou Ressuscitada Maria Não Me Detendo Eu Ainda Não Fui Para O Pai Mas Eu Vou Para O Pai Meu Deus Mas Ó Vai Lá E Avisa Para Os Teus Irmãos Que Eu Vou Para O Meu Pai E Ela Ó Correndo Ela Anuncia Para Os Discípulos Que Te Encontraram Pés Que O Mestre Tinha Tinha Ressuscitado O Texto Diz Texto Base Já Encerrando Que Não Entardecer Daquele Daquele Mesmo Dia Estava Os Discípulos Reunidos Dentro De Casa Com As Portas Cerradas Com Medo Dos Judeus Que Se Tinham Ajuntado Eu Eu Estou Falando De Pessoas Que Não Tem Base Se É Pra Ser Ministério Estruturado Era Pra Ser Deles Eu Estou Falando De Pessoas Do Altar Pessoas Que Andaram Com Próprio Jesus Se Era Pra Ter Estrutura Eles Deveriam Ter Estrutura Se Era Pra Ter Base Ministério Alicerçado Teria Alicerce O Ministério Deles Mas Eu Estou Falando Deste Cenário Que É Dentro De Uma Casa A Casa Pra Todos Nós Que Estamos Aqui Representa Um Lugar De Descanso De Lugar De Paz Um Lugar De Descanso De Paz De Comunhão A Onde A Gente Passa O Dia Inteiro Longe De Casa E Imaginamos Voltar Pra Casa E Ter Paz Mas O Cenário Que Era Pra Ter Paz Eles Não Tinha Paz Porque Tinha Medo De Acontecer Com Eles O Mesmo Que Aconteceu Com Mestre Ainda Não Acreditando Porque Se Eles Tivessem Acreditado Que O Mestre Tinha Ressuscitado Eles Não Estariam Com Medo Dentro Do Coração Aqui Eles Estavam Com Medo De Perder As Próprias Vidas E Como Se Tem Medo De Perder A Própria Vida Logo Entra A Primeira Síndrome Que É A Síndrome Que Tem Atormentado A Nossa Geração Que É A Síndrome Do Pânico Porque Quem Tem Medo De Perder A Vida Logo Começa A V A Morte Em Tudo E Assim Estavam Os Discípulos E Eu Vou Voltar A Repetir Eu Não Estou Pregando De Um Jesus Que Faz Milagre Mas Estou Pregando Do Poder Do Jesus Ressuscitado Porque 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 Jesus Que Faz Milagre Fazer Qualquer Milagre Ele Teria Que Pedir Permissão A Deus Que É Prova Disso Diversas Vezes Quando Ele Iria Curar Ele Primeiro Fazia Pai Ele Orava Ao Pai Que Estava No céu Se Ele Fosse Ressuscitar Ele Falava Pai Que Estava No céu Porque Jesus Vivo Jesus Que Faz Milagre Pra Operar Qualquer Coisa Ele Tinha Que Pedir Permissão A Mas Aqui Eu Prego Do Jesus Ressuscitado Que Está Vendo Os Discípulos Dentro De Casa Com Medo De Perder As Vindas Que Está Vendo Os Discípulos Dentro De Casa Com Medo De Quem Tava Fora Porque Quem Tava Fora Fazia pressão Querer Matar Quem Estava Dentro Quem Estava Fora Fazia Pressão Quem Estava Dentro Tinha Promessa Do Pai Quem Estava Dentro Estava Com Medo De Perder A Vida E Quem Estava Fora Estava Fazendo Pressão Para Matar E Dentro Do Contexto Que Quem Faz Pressão De Fora Para Entrar Para Matar Vem Aquele Que Tem Todo Poder Entra Pela Porta Sem Pedir Permissão A Ninguém E Ele Está Falando Eu Estou Vendo O Grito De Socorro Da Tua Alma E Hoje Eu Não Vou Pedir Permissão Ao Pai Mas Vou Entrar Dentro da Casa Para Te Socorrer Abra A boca Pra Adorar A Ele Vai Que Ele Está Dizendo Hoje Eu Entro Dentro Desta Casa Para Te Socorrer Eu Estofendo A Dor Que Você Está Passando E O Pior É Que Se Você Gritar Quem Está De Fora Não Vai Entender A Dor É Tão Grande Tão Profunda Que Você Não Consegue Nem Gritar Mas A Flauda Deus Que Ele Escuta O Gemido Esprimível Mas Aplauda Deus Que Ele Escuta O Grito Da Tua Alma Em Silêncio E Ele Está Dizendo Eu Deveria Pedir Permissão Mas Eu Estou Vendo Que Está Difícil Para Você E Por Isso Eu Estou Entrando Dentro Desta Casa Para Te Levantar Para Te Restaurar Eu Vou Te Usar De Novo Como Outrora A Casa Está Tudo Difícil O Cenário Está Todo Travado Mas Você Não Vai Morrer Dentro De Casa Diga Para Alguém Que Está Do Teu Lado O Cenário Está Difícil Mas Você Não Vai Morrer Quem Está Do Lado De Fora Não Entende Quem Está Do Lado De Fora Não Compreende Mas Faz Pressão Para Te Matar Faz Pressão Para Querer Te Destruir Fala Para Alguém Quem Está Usando Quem Está Usando Quem Está Do Lado De Fora Já Foi Vencido Ele Morre Depois De Três Dias Ressuscita Eu Entro Em Alguns Mistérios Bem Louco Porque Se Fosse Fácil Vencer O Príncipe Das Trevas Deus Não Teria Usado Profeta Para Profetizar Que Seria Três Dias Seria Somente Um Dia Porque Seria Fácil Mas Ninguém Quer Príncipe No Seu Reino Quer Entregar O Seu Reinado Sem Lutar A Bíblia Diz Que Ele Morre Ele Vai Até As Profundezas E Ele Pega A Chave Da Morte E Ele Prega Para Os Cativos Quem Estava Usando Quem Estava Fora Era O Próprio Inimigo Diabo Para Matar Aqueles Que Tinham Recebido A Palavra Mas A Minha Alegria É Esta Que Ele Já Tinha Vencido Diabo No Inferno E O Diabo Não Teria Poder Para Aprender Ou Para Matar Quem Estava Dentro De Casa Eu Já Estou Profetizando É Para Quem Gosta De Bíblia O Diabo Até Está Tentando Te Matar O Diabo Até Está Tentando Te Parar Mas O Céu Está Dizendo Eu Já Venci Ele No Reino Dele Ele Não Vai Te Matar Dentro Desta Casa Abre a Boca Para Adorar A Ele Vai Porque Ele Está Dizendo Hoje Eu Entro Dentro Desta Casa Hoje Eu Entro Dentro Desta Guerra Para Te Socorrer E Lá Você Não Vai Morrer Você Não Vai Morrer Ele Não Vai Conseguir Te Matar Ele Até Bateu Forte Tirou A Tua Força De Gritar Mas Jeová Consegue Ouvir O Grito Da Tua Alma Quando Eu Falo Aqui O Céu Falar Comigo Já Me Revela Que Tem Pessoas Que Entrou Aqui No Último Estado Procurava Força Mas Não Tinha Força Pra Gritar Vem Aqui Vem Vem Aqui Vem Você Vem Aqui Você Vem Aqui Você Vem Por que Será Que Quando Eu Pregava Sob Grito Da Alma Deus Me Mostrava A Tua Alma Em Pedaço Se Gritando E Quando Eu Vi A Tua Alma Gritando Abria Se Diante De Mim Um Calendário Um Calendário De Deus Porque Com Deus É Assim Deus Não Fala Só Da Dor Da Alma Mas Fala O Dia Que Começou A Dor Da Alma E Como Abri O Calendário Me Levava Quatro Meses Atrás Foi quando Começou Toda Perturbação E a Alma Até Gritava Dentro Do Peito Por Socorro E Quem Tava De Fora Não Conseguia Entender O Grito Da Tua Alma E Quem Tava De Fora Fazia Pressão Porque Porque Não Entendi A Dor Mas Só Que O Céu Tá Dizendo Pra Você Nesta Noite Hoje Eu Entro Dentro Da Tua Alma Que Estava Em Pedaços Dentro Do Teu Peito Eu Entro Pra Restaurar Eu Entro Pra Levan Abre A boca Pra Adorar Igreja Vai Porque O Céu Está Dizendo Eu Estou Vendo Grito De Socorro Da Tua Alma E Hoje Estou Entrando Pra Restaurar Alguém Pode Adorar A Ele Aqui Ele Está Na Casa E Está Dizendo Hoje Eu Entro Dentro Desta Casa Pego Pela Tua Mão E Digo Não Alguém Pode Adorar A Ele É Para Cante O V É Para Cante O Coupa Taia Abra Cante O Coupa Toreba Abra A Boca Pra Adorar A Ele Vai Porque O Corpo Estar Arrepiado E O Céu Está Dizendo Hoje Eu Entro Dentro Desta Casa Pra Te Socorro Coupa O E Céu E Céu E o Céu Também está Ele está falando Eu estou vendo toda a tua Levita Vem aqui A última lá atrás É Beleza É o grito Que quem está de fora Que vê cantando Não entende E esse grito e essa dor Não é de hoje Esse grito e essa dor É de muito tempo atrás Quando eu falo Muito tempo atrás Vai abrindo um dicionário Com diversas datas dentro Desde o ano de 2016 Porque já estava difícil para ela 2016 já estava travado A luta travada E até dentro da alma Achou que não resistiria E chegaria a 2017 E quando eu falo 2017 Deus fala para mim Que para você Todo ano ímpar Você se pergunta Por que é mais difícil Para você Porque assim como foi 2017 Foi 2019 O vento soprou A luta bateu na porta E a alma gritava Por socorro Desde 2019 E a alma e a nargação Entrava E o céu disse para mim Que você achou que não resistiria Porque a pancada era forte Porque a pancada era forte Arranca para levantar Porque achaste dentro da alma Que as promessas de Deus não iriam acontecer Mas o céu está dizendo Mas o céu está dizendo Toda dor que tem enfrentado dentro da alma Faz parte do processo Faz parte do propósito E o céu está dizendo Alguém vai adorar lá atrás E eu vou descer aqui Para renovar E para cantar E para cantar E para cantar E para cantar Abre a boca para adorar E para cantar E para cantar E para cantar Receba o renovo Te dá Alguém acredita que Deus fala na casa Porque o céu está dizendo Hoje eu entro dentro desta casa E trago o livramento Para você Para você Para você Para você Hoje ele está entrando Hoje ele está visitando O mais profundo do teu ser Não é o fim Não é o fim Não é o fim Rebarachou Ele ainda conta com você Ele ainda conta com você Missionário Não é Ele conta Vem aqui, Messanda Letícia É só o que Deus fala O que você precisava era só um abraço Do Espírito Santo Era só um abraço que você precisava Mas não é um abraço como não É um abraço restaurador Por enquanto eu estou falando aqui Está existindo uma guerra aqui espiritual Porque o diabo queria te destruir Mas o céu está dizendo Hoje eu estou te abraçando Hoje eu estou te envolvendo Hoje eu estou te envolvendo Receba o abraço do Espírito de Deus Se coloca de pé nessa noite Vai Se coloca de pé nesta noite É paracante o copo anaya É paracalabante o copo doria É paracante o copo doria É paracadabaca tcharabadara O copo estará arrepiando E o céu está dizendo Hoje eu vou descer aqui Pra te levantar Pra te restaurar É paracante o copo doria Aproveita pra participar do cu Aproveita pra adorar Vai É paracante o copo doria É paracabatara cabataraba É paracabatcharabadara O céu está dizendo Se eu entrei lá com a porta fechada Eu vou entrar dentro desta casa Pra te levantar Pra te levantar Pra te levantar Deixa eu ver você que pode adorar Na presença dele Deixa eu ver você que pode dar o seu melhor Porque o céu está dizendo Hoje eu desço dentro desta casa Pra te socorrer TV Shalom